Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição pra você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Mas o Brasil Paralelo tem do meu bem, né, cara? Eu fico impressionado de verdade. A gente samba nessa loucura aí, cara. Eu fui lá, né? Participei de um podcast lá de vocês. Foi, foi. Bem legal a estrutura de vocês. Tu viu lá, foi nos andares lá? Fui, fui. Eles me fizeram... Conheci todo mundo lá, dei oi pra todo mundo lá. Pegou mais andar agora lá. Eu fui em dois, tinha dois andares. Tinha dois, agora pegou um terceiro. Agora vocês estão indo pro terceiro? O que vocês vão fazer no terceiro? Piscina? Não, não. Essa bagunça eu não tenho. Lá é proibido o Puff. É proibido o Puff. Coisas coloridas. Lá é trabalho. Tá certo, tá certo. Mas não, tá crescendo o time. Tá crescendo o time. No novo andar vai ficar time de... Todo time de marketing tá crescendo muito. De aquisição, né? E time de operações também que envolve tecnologia, produto, cyber security, que mais? Pagamentos, sistemas de pagamentos. O que vocês pensam de fazer? O que vocês pensam do Brasil Paralelo daqui a 10 anos? Porque, por exemplo, a Globo é uma empresa de mídia. Vocês também são. Mas a empresa, a Globo tem vários braços, assim. Tem TV, tem rádio, tem canal ao apago, tem o Globoplay. Porque vocês pensam em ir pra esse lado, assim, expandir, sair do streaming? Quer dizer, continuar no streaming, mas abrir outras frentes, né? Cara, é natural. É que, assim, a gente... A nossa ambição é grande. A gente tem ambição grande. A gente tem uma visão bem arrojada de crescer, de ser a maior empresa de mídia do Brasil. Da hora. Como a gente pensa que vai realizar o nosso propósito. De transformar a cultura. De ajudar o Brasil a evoluir sua cultura. Então, precisa ser grande. Quando a gente fala de ser a maior, não é tanto no sentido de que a outra seja menor, mas no sentido que a gente tem que ser muito grande pra cumprir o nosso propósito. E a gente tem seis anos, né? A Globo passou por mais ou menos 20 anos sendo só jornal. Daí abriu rádio. Aí passou mais uns 20 anos sendo só jornal e rádio. Aí, depois de 40 anos de existência, abriu a TV. Nossa, vocês estão há muito tempo ali, né? Porra, 1924. 1924, tá? 1924. Então, assim, depois de muito grande porra, alto, tem muito estrutura de negócio, de business, que é nos últimos 20 anos, 30 anos, né? De uma história de 100 anos. Eles vão fazer 100 anos daqui a dois anos. Que é bizarro, né? Nossa Senhora. Então, assim, claro, hoje em dia a coisa é mais rápida, tá? De qualquer forma, a gente ainda tá numa fase que fica fazendo muita coisa diferente e arriscado. Dá merda, né? É. Distribui muito foco ali. Pô, não tem muito braço. Tá indo pra caralho, tá indo bem pra caralho o negócio assim. Então, assim, a tendência é que a gente abre outras frentes. É uma tendência natural. Na empresa ganha força, tem toda a possibilidade ali, tem capital, tem tudo. Abre uma frente nova e tal. Mas como nós vamos chegar lá, a verdade, e acho que todo empreendedor tem que ter isso na cabeça, a verdade é que não sabemos mesmo. Entendeu? Não sabe. O empreendedor não sabe, cara. Deixa acontecer. O empreendedor tem que fazer bem feito os seus testes. Fazer bem feito os seus... Levantar boas hipóteses e realizar com convicção e com qualidade. E aí ele vai, por exemplo, a compra de catálogo foi uma grande aposta, porque é caríssimo não só comprar, mas é muito caro você ter o sistema adequado pra fechar contrato com os estúdios grandes. Pode crer. Eu vi que vocês compraram um documentário sobre a vida do Jordan Peterson. Compramos. Compramos. Mas, por exemplo, filmes da Sony, da Paramount, esses filmes são... Pra você fechar lá com eles, você tem que ter criptografia própria, você tem que ter um... Você não pode... O vídeo não pode atrasar. Você tem por contrato isso. Entendi. Então você tem que fazer o seu próprio sistema. Isso custa grana porque engenharia de software é caro. Sim, sim. Um bom de obra de software é muito caro. A gente investiu pra caramba em tudo isso aí, foi uma hipótese que a gente levantou. Mas tínhamos que fazer muito bem feito. Tudo detalhezinho. Quanto custa um filme, cara, pra você comprar assim? É que é tudo por pacote, né? Como assim? Como funciona o pacote? Tu não consegue comprar um filme, entendeu? Você comprou uma porrada de filme. Uma porrada de filme. Porque o cara sempre... Tu quer um bom, ele te enfilma um monte de ruim. Entendi. Porque o cara tem ali os ativos dele que ele precisa valorizar, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Então ele tem filme ali que um dia pagou e ele precisa... Ele tem um estoque, tá? Então ele te obriga um pouco a... E aí você tem que ali garimpar dentro daqueles que não são produtos tão valorizados, mas daqui a pouco tem coisa muito boa ali. A gente consegue fazer bem isso. Entendi, entendi. E aí tu vai comprar, mas aí tem pacotes desde 300 mil dólares a 1 milhão de dólares a 6 milhões de dólares. Entendi, entendi. Entendeu? E como é dólar, é porrada e é imposto em cima ainda. Então é mais do que a conversão natural do dólar, porque tem um impostozinho aí. O Brasil sempre dá um jeitinho de... O nosso sócio maravilhoso. Maravilhoso. Sabe que na história da RP tem uma coisa muito legal sobre imposto. A gente começou a empresa com 13 mil e 800 reais do bolso e mais 94 mil reais de empréstimos. A gente não teve investidor, nunca teve investidor, rodado de investimento. Interessante. E aí a gente foi gastando lá até terminar os 13 e 800 lá e foi pegando empréstimos. De 10 em 10. 10 mil de empréstimos. Aí pega mais de 10 mil de empréstimos. E foi se endividando. E como era negócio novo, então sempre crédito muito caro, né? Porque risco muito alto, então pagava juros pra caceta. E aí passamos ali uns de abril a dezembro naquela gincana de fazer Brasil Paralelo, que o Lucas contou aqui, né? A loucura que foi e tal. E aí a gente lança o primeiro. Primeira série. Vem de lá e tal e dá um puto sucesso. A gente gastou esses 94 mais esses 13, que dá 107, né? E faturamos 1 milhão e 300 mil reais em 15 dias, 20 dias. Ah, não pra caralho. Porra, imagina a loucura pra nossa cabeça, assim. Você deve ter ficado feliz pra caralho, não ficaria. Porra, e eufórico, né? Porra, temos um puta business na mão e tal. A decisão desde sempre foi nunca botar no bolso, sempre reinvestir no negócio e fomos ficando pobres. O salário a partir daí foi 2,500 pra cada um. Em 2017, o salário... Começamos o ano com o salário... Garam 1 milhão de reais e 2,500 cada um. 2,500 de salário. Tô de crer. Cara, a gente sempre olhou e falou, cara, esse bagulho vai ser muito grande. É ambicioso, né? Sempre, sempre. Não porque a gente era bobo, idiota e tal. Falamos tudo aquilo de idealismo e tal, mas essa decisão não necessariamente é porque, não. Decisão de olhando no futuro. É estratégia. Estratégia, estratégia. Normal, tem que ter, né? E também é o seguinte, nós éramos chinelão ali, o chinelão passa a ganhar 2,500, é um monte. Jovem e tal, tudo certo. Tudo certo, tava bem, não tava ali passando necessidade. Mas... A história é... Quanto que nós pagamos de imposto? 30%? 170. 170 mil. 170 mil. Dessa rodada. Pode crer. Pra quem paga imposto, tá acostumado com isso aí. Só que olha quanto que nós gastamos pra fazer o negócio. Aham. 13, mas empréstimo, 107. Pra fazer o negócio, eu gastei 107. Quanto que eu paguei pro Estado? 170. Mais do que você gastou. Por que que eu paguei um dinheiro muito alto? Porque eu tive sucesso. Sim. Então eu fui o quê? Punido. Por ter feito muito sucesso. Ah, sim. O imposto é isso, né? É isso. Essa é a lógica. É uma merda, né? E, cara, sabe o que que é o louco? Que esses 170 mil que eu paguei pro Estado, em tese, é pra ele prestar um serviço pra mim, certo? Pra sociedade e tal, né? E prestou na CPI, olha lá. E prestou na CPI. Prestou sem deixar esses mega famosos. Cara, a gente... Quanto que nós geramos de dinheiro nesses seis anos? Não sei, quer dizer, duzentos e poucos milhões, não sei. Esse ano faturar mais de cem milhões. E aí na história toda a gente fatura duzentos e poucos, trezentos milhões. Não sei quanto que a gente... Pegar o faturamento de todos esses anos aí. É muita grana, meu Deus. Esse dinheiro todo... E se o Estado pegasse esse mesmo dinheiro pra fazer alguma coisa? Quanto que o Estado... Primeiro, pergunto. Quanto que o Estado precisaria de dinheiro pra produzir todos os mais de cem filmes que a gente produziu nesses seis anos? Ah, bilhões de dólares. Bilhões. E com risco de não entregar. E provavelmente não teria entregue. E seriam os filmes ruins pra caralho. Totalmente politizando. Então, cara... Puta, o Estado é foda. Não funciona, é uma bosta. É uma bosta, né? Mas meio que a gente precisa do Estado, né? Não tem... Ainda mais esse mundo global. A sociedade vai sempre precisar se organizar. A inexistência do Estado, acho que é uma ilusão. Também acho. É. Tem a linha narcapitalista e tal. Acho bacana de pensar. Acho interessante. Os debates são bons. mas, na prática, aí é pensar no caçador-coletor lá. É, é, é... Talvez quando a sociedade estiver muito evoluída, com muita tecnologia, funcione alguma coisa assim nesse sentido. Cara, estabilidade. Por que a gente... O que que tá nos fodendo? O que que tá agora nos fodendo? Tu, nós, que... Por que que a gente não investe mais? Por que que... Pô, olha o nosso negócio. Nosso negócio era digno de estar sendo assediado por investidores, etc. Verdade. Vale bilhões, eu acho, já, o Brasil Paralelo. Então, tem gente que procura, tem gente que tem essas conversas, tem gente, mas... Mas não é. Não é, não é muito. E por quê? O mundo tá indo pra terceira guerra mundial. Quem? E quem vai entrar no negócio que amanhã depois pode ter as contas bloqueadas pelo Alexandre de Morais? É verdade, né? Os caras donos das maiores empresas do Brasil aí foram violados. Verdade. Então, quem sou eu, vou investir na Brasil Paralelo, vai me fuder. Então, o ponto é, a ausência de... O estado da força, eu sei que o anarco-capitalista vai dizer, não, porque a justiça privada vai ter mil coisas que, ótimo, se um dia existir, vou ficar feliz, acho que vai ser mais eficiente. Mas o fato é que a instabilidade institucional nos incapacita de produzir. Faz sentido. A gente produz menos. Nunca tinha parado pra pensar nesse lado, mas o Alexandre de Morais, o STF, do jeito que ele age, é um grande desincentivador do comércio. Da produção de riqueza. Da produtividade do Brasil. Que dá uma instabilidade de mercado imensa mesmo. Eu não tinha pensado pra esse lado, é realmente interessante. Completamente. É o tal do custo do Brasil. É o tal do custo do Brasil. Eu tive com um empresário, um grande empresário de indústria, e tem muita discussão da indústria brasileira, que tem várias medidas protetivas e tal, né? E eu tive uma conversa com um cara desse, questionei, ele falou assim, cara, vamos lá. Eu abro mão de todas as proteções. Em troca de abrir mão de tudo, ele me fode também. O cara tem tudo, ele tem um puto estudo lá, tu olha, tu calcula, tu fala, cara, é ridículo o que o cara tem de proteção. Sim. É a prática, a prática, entendeu? O cara tem um custo do Brasil gigantesco. E não tá funcionando, né? Porque a nossa indústria, o nosso complexo industrial só perde, só cai, só diminui. Infraestrutura é uma bosta. É, o dólar tá altaço e a gente não consegue exportar, porque mesmo com o dólar alto, o nosso produto é ainda mais caro do que lá fora. Exatamente. Talvez até por causa do dólar alto, porque também a gente não tem indústria pra fornecer a matéria mais produzida e a gente tem que comprar lá de fora pra produzir aqui. É, compra com imposto. Sim, é, parece que há um buraco negro. Eu não lembro o quanto. Eu vi muitos anos atrás, mas eu não sou muito bom nessas coisas e não tenho uma memória muito rica em detalhes, mas assim, os insumos da indústria são extremamente taxados e boa parte dos insumos são importados pra parte das indústrias. Sim, tem o teu imposto também da indústria que você paga antes de... Você paga imposto antes de vender o produto, é um negócio absurdo assim, tá ligado? É complexo o imposto no Brasil. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.